E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Z, meu nome é Ozeias e hoje nós vamos abrir mais uma peça do nosso Setup Gamer. Nesse caso é uma fonte que eu comprei na Kabum, nós vamos abrir agora para ver se está tudo certo e aí já fazer um review rápido da fonte antes de testá-la na prática. Então antes de continuar o nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se você não é inscrito no canal ainda se inscreva e ative o sininho para receber as notificações para acompanhar a criação desse setup. E vamos para o vídeo. Continuando aqui então, nós já vamos fazer a abertura da caixa. A ideia não era comprar agora essa fonte, porque eu já tenho uma, só que de qualquer forma eu teria que comprar uma fonte, porque o outro PC, como eu disse, eu vou montar para minha esposa e para o meu filho. Então a outra fonte ela é muito boa da Corsair, mas apareceu uma promoção dessa fonte aqui, que ela já vai aguentar a RTX 2070 e também o meu processador. Então eu já acabei pegando antes que ela acabe, porque as fontes foi uma das coisas que aumentou nessa pandemia. E essa daqui, além dela ter uma qualidade muito boa, ela ser muito potente, ela ainda é modular. Eu vou mostrar a diferença do que é modular, semi-modular e não modular para vocês. Então aqui na caixa, ela vem com um plástico bolho em volta da caixa do produto. Vou colocar aqui do lado. Essa fonte é da Gigabyte, de 750 watts. Eu já vou abrir também a caixa, para nós já abrimos ela direto. Eu vou mudar a posição da câmera, para que nós possamos ver a abertura da caixa. Eu coloquei primeiro nessa posição aqui, porque como o meu suporte ficaria muito próximo e a caixa é um pouco maior, não ficaria legal para vocês verem a abertura da caixa. Eu vou mostrar agora com mais detalhes, colocando ela aqui e mostrar para vocês. Então aqui pessoal, essa é a fonte da Gigabyte. A P de 750 GM, então é de 750 watts. Ela é 80 Plus Gold, ou seja, a maioria, aquelas mais de entrada, são 80 Plus Bronze. Então a sela de qualidade dela é um pouco melhor. Ela é full modular. Aqui falam os capacitores, uma fã de 120 milímetros e a single voltagem 12 volts. Aqui na parte traseira, ela também tem as informações. Então 80 Plus Gold, ela é certificada. Full modular, a ventoinha, capacitores japoneses. Eu não sou especialista em fonte, então eu não sei dizer o porquê que eles colocam como uma vantagem aqui. Provavelmente pelos capacitores japoneses serem melhores. 12 volts, as proteções e tamanho compacto. Isso é legal. Ela vem então com 24 pinos. Isso aqui para a alimentação da praca mãe. Vem 4 mais 4 do CPU, 8 pinos padrão. Vem o 6 mais 2 do PCX Pass. Ele vem 4. 4 dessa, legal. Não tinha reparado nisso. Eu precisava de pelo menos 2, mas ele vem 4, já é muito bom. Aqui do CPU, acabei não falando, vem 2, vem 8 SATA e para periféricos ele vem 3 e FROP vem 1. Legal. Aqui então de 10 a 220 volts, 2 a 6 amperes. Aqui os padrões, então máximo voltagem 750 watts. Vamos abrir ela agora. Agora, a câmera ainda ficou um pouco perto, porque o suporte, como eu falei, não é tão longo. Mas, já dá para a gente ter uma ideia aqui. Nós vemos com os parafusos aqui para fixação no gabinete. Vamos ver os cabos primeiro. Vem um cabo de alimentação, isso é bom já no padrão brasileiro. Só uma dica, caso você, como a gente fala aqui de comprar no AliExpress e realmente tem um preço mais em conta, mas fonte no AliExpress, além de quase 100% da chance de você ser taxado, às vezes não vem com o cabo. Claro que o cabo a gente compra mais baratinho, mas ele não vai vir no cabo no padrão brasileiro. E a maioria das fontes que você vê no AliExpress, por exemplo, da própria Raigo, que tem um preço bacana, alguns são até RGB e tudo mais, elas são só de 220 volts. Então, se você só tiver 110 volts na sua casa ou a tomada onde você coloca no seu quarto, onde você coloca o computador e não for 220 volts, você acaba comprando à toa. Então, reparem bastante nisso, caso você escolha comprar fonte no AliExpress. Aqui vem o manual. Manual do Gigabyte. Aqui são os cabos, como eu já mostrei ali, né, sobre os tipos de cabos, depois a gente abre para ver melhor ele, para ver melhor os cabos. E aqui nós vamos para a fonte, que nós vamos utilizar. Ah, ela vem em uma proteção aqui também, em uma outra proteção, que também já ajuda bastante. Isso é bom, mesmo dentro da caixa ele vem nessa proteção aqui. Ah, legal. Pronto. Tiramos. Aqui nós temos, então, a chavinha, né, de liga e desliga, a entrada da conexão. Da entrada de power. Aqui nós temos aquelas mesmas especificações que nós tínhamos na caixa. Ela é bem pequena mesmo, ela é bem compacta, como é dito ali. Uma ventoinha de 120 milímetros, para resfriar, para ajudar no resfriamento. E aqui nós temos a conexão. Quando eu falei logo no começo que ela é full modular, exatamente por isso. Se vocês repararem, não tem aquele cabo, na maioria das fontes, ele já sai todos os cabos aqui. Aquelas fontes que tem todos os cabos saindo da fonte, que são aqueles cabos lá para a alimentação da placa-mãe, PCI Express, CPU e tudo mais. Elas são não modulares. Ou seja, elas são as comuns. As semi-modulares, o que elas têm? Elas têm essas entradas aqui, onde você pode espetar os cabos de PCI Express, as outras de periférico. Só que algumas já saem do cabo, como por exemplo, a placa-mãe, do próprio CPU, de 8 pinos. Ela acaba saindo direto da fonte. Então elas são semi-modulares. Por quê? Elas têm alguns cabos já obrigatórios saindo da fonte e outros você pode espetar. E essa aqui, como full modular, eu posso só colocar os cabos que eu realmente vou utilizar. Então, para a organização de cabos, fica muito mais limpo. Porque você só vai usar... Vai ter os cabos ali que você utiliza. E não vai ter cabo solto ali, que você tem que acabar colocando em forca-gata ou alguma coisa, para poder não ficar aparecendo, ficar aqueles cabos feios, soltos no gabinete. Então esse é um dos motivos que eu acabei comprando essa fonte aqui. Além de estar num preço muito bom, uma boa qualidade, com um certificado já muito bom, 80% Gold. O que vai me ajudar para aguentar o nosso novo setup. Essa fonte aqui, como eu falei, eu comprei para aguentar a RTX 2070 Super. Mas ela também aguenta as placas de vídeo da nova geração, que são as RTX 3000 e também as novas da Big Nav, da AMD lá, que estão para sair agora. Mostrando os cabos aqui, então, pessoal. Apesar que está descrito na caixa, vamos ver se realmente vem todos aqueles cabos. Aqui nós temos o PCI Express, lá fala 4, mas porque ele é empolgado na fonte e aí tem, no mesmo cabo, ele tem duas alimentações. Para placas mais pesadas, como a RTX 2070, que são duas entradas de oito pinos, não é interessante você colocar no mesmo cabo. Por isso que é interessante você ter uma fonte desse tipo aqui, para ele vir os cabos separados, tá bom? No caso aqui, esses dois cabos são para PCI Express. Eles têm uma entrada na fonte e as duas no mesmo cabo, então são quatro no total. Depois nós temos aqui duas para CPU, de oito pinos também. Nós temos os periféricos, que são, primeiramente, os SATAs, né? São oito para o SATA, também eles têm no mesmo cabo, então você vai, essa ponta você vai polgada na fonte. E aí você, em cada cabo, tem quatro SATAs, sendo essa a última ponta. Aqui também o outro, o outro SATA também. Então temos quatro e quatro, formando oito de alimentação para SATA. Aqui são os periféricos, né? Esse daqui vem só dois, como vocês podem ver, só três, melhor dizendo. Porque está utilizando cada vez menos esse aqui, né? A maioria dos equipamentos vem com alimentação SATA agora, e não mais de periférico. E aí, o da praca mãe, o de 20 mais 4, são 24 pinos, que também, esse é para alimentação da praca mãe. Então, esses são os cabos que vem, que nós podemos plugar. Só aqui, então, para mostrar como é que faz a conexão com a fonte. Então, vamos pegar de exemplo aqui o PCI Express. Então, essa ponta nós colocamos na fonte, e fica essas duas disponíveis para conexão nos dispositivos. No caso aqui, é interessante você não colocar o primeiro cabo. Então, essa daqui vai na praca de vídeo. E aqui na fonte, aqui tem descrito CPU-PCI. Deixa eu só dar um... Aqui nós temos CPU-PCI Express. Então, nós colocamos aqui. É bem fácil encaixar, como vocês podem ver. E aí, nós pegamos a outra também, a outra ponta. O outro cabo, PCI Express. Colocamos aqui do lado. E aí, nós temos os dois cabos de alimentação para a praca de vídeo, que são mais robustas, como a 2070 em diante, ou a RX 5700, que precisam de dois conectores de oito pinos. Caso a sua praca de vídeo só precise de um, você só mantém um e deixa o outro para o CPU. E aí, ou seja, você consegue deixar o seu gabinete bem mais limpo, só com os cabos necessários. Beleza? Então, é isso, pessoal. É um unboxing bem rápido. Logo, eu vou fazer o teste com ela e nós vamos ver ela ligada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho. Deixar aquele joinha. Comenta aí, pode comentar se você está em dúvida em alguma coisa, que aí nos próximos vídeos eu trago para vocês. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.